Boa tarde. O vídeo de hoje é sobre a fabricação, a montagem, eu entendo completa, do copo da vida, tá? Então eu vou mostrar os materiais, vou montar como é que... Como eu faço toda a montagem, a quantidade de sal que vai no copo da vida e tal, a partir agora desse instante. Vamos lá. Então aqui eu tenho... Aqui o negócio é tudo no manual. Eu tenho esse vidro aqui, que é um vidro desses de café, ok? Tá limpinho, tá? Eu vou mostrar nesse vídeo aqui como é que eu faço a montagem do chapéu aqui em cima, tá? Bom, aí eu tenho um cobre nano, ok? Cobrezinho nano, básico. Eu aqui eu tenho duas placas, na verdade eu tenho essa placa aqui, que é uma placa mais pesada, de zinco. E tenho essa outra aqui, que é uma placa mais fina, tá? Eu vou fazer a demonstração como é que eu faço a ligação aqui. E aqui eu tenho o cobre cru. Bom, nós vamos precisar... Eu vou usar aqui dois fios brancos, um fio vermelho e um fio preto. E mais esse outro fio aqui, que é um fio rígido, de aproximadamente... Deve ter uns 60 centímetros, mais ou menos, tá? Bom, vamos começar pela... Que eu chamo aqui, tô chamando de chapéu, tá? Eu vou fazer um chapéu aqui. Eu vou torcer o fio. Eu vou deixar uma folga nesse fio, assim, ó. Que é pra ele poder entrar. Se eu fosse fazer... Ah, eu não tenho esse vidro, mas tenho outro e o outro vidro é um pouco maior e tal. Então, eu vou fazer assim. Vou pegar... Vou torcer aqui. E levantei assim, ó. Levantei um hastezinha. Tá? Um haste. Daí eu venho aqui, dobro ele por cima... E faço uma pequena... Reentrância nele aqui, ó. Que ele vai ficar... Assim, ó. Parece um chapéu, né? Tá meio grosseiro esse chapéu, mas é essa a ideia, tá? Eu quero... Dá pra fazer mais justo? Ah, dá pra fazer mais justo, tá? Depois eu vou mostrar o outro vidro ali, que eu vou... Que eu vou realmente fazer meu reator lá. Mas esse aqui é só pra fazer uma pequena demonstração, tá? Aí ficou meio longo aqui. Então... Aí aqui na outra ponta, ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cobre. Isso aqui é um cobre de... Acho que é dois e meio, mas pode ser de um milímetro e meio, tá? Eu posso até levantar ele aqui no centro aqui, ó. Só pra mostrar, né? Digamos que ele ficou assim, tá? De um lado eu dei a volta, fiz a volta pro outro lado e amarrei aqui. Ficou fácil? Vamos ver. Ele veio aqui, né? Dei a volta no fio, enrolei aqui desse lado aqui, fechei o círculo, depois eu fiz uma aba nele e coloquei e fechei do outro lado, tá? A coisa não precisa ser muito bonito, ele é mais pra ser prático, né? Uma coisa mais prática. Então daí eu vou fazer um, tipo, um chapéuzinho aqui no centro dele. Pra quê? Eu já vou mostrar pra quê que é esse chapéuzinho. Por que que tem que ter o chapéuzinho? Tá bom? Então ele vai ficar, digamos que ele vai ficar assim. Bom, isso aqui é a ideia pra usar nesse vidro aqui. Agora nós vamos ver, então por exemplo, eu tenho aqui o fio, aqui é um fio molezinho, Ele é 2,5. Já fiz um cortezinho aqui, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou puxar o fio. Puxei aqui, o outro lado eu já fiz o corte, eu já tinha dado uma afastada nele, e puxei aqui, tá? Então eu tenho esse lado aqui um pouco maior, esse é o fio branco, esse aqui é o outro branco, que já tá, já tá desencapado, né? O preto e o vermelho. Bom, um dos fios brancos eu vou colocar no zinco. Mas antes de eu mostrar no zinco, eu vou fazer o seguinte, ó. Coisa importante que sempre, ao fazer o reator, é que nós prestemos atenção na questão dos contatos, tá? Então, por exemplo, eu peguei aqui, né? Eu tinha feito já dois buraquinhos nessa chapinha aqui de zinco, que já foi usada já, eu limpei essa chapinha. Então, vou fazer uma costura aqui, tá? Eu passei o fio pra cá, agora eu vou passar de volta pra cá, e vou passar de volta pra cá. Por que que eu tô fazendo isso? pra que ele fique bem conectado, tá? Então, eu vou torcer, claro que se eu torcer com o alicate vai ficar melhor, né? Então, torci... Não dá pra torcer demais, senão ele se rompe, né? Se torcer demais, ele vai dar... Vai dar nhaca. Bom. É isso aqui, ó. Ele já rompeu aqui, ó. Não. É, rompeu, ó. Já ficou rompido aqui, ó. Já não... Já não prestou o negócio, ó. Tem que fazer de novo, ó. Então, não dá pra ser muito forte aqui com o negócio, senão ele... Ele se vai. Eu tô com uma obra aqui na minha casa aqui, daí de vez em quando vai ter um barulho aí de... O pessoal tá quebrando pedra aí na rua, aí. Ó. Aconteceu isso, né? Ele estourou. Bom, então vamos fazer de novo. Aí vai ficar duplo agora. Passar aqui. É a mesma coisa. Vou fazer uma costura nele aqui, ó. Só que agora eu vou usar a mão, em vez de usar o alicate. Dá só uma torcidinha de leve com o alicate pra ele ficar bem firme. Pronto. Aí termino de... Ó. Ele tem que ficar firme, tá? Todas as conexões tem que ficar muito firme. Bom, eu tenho... Esse aqui é o... A placa de zinco. Cru. E aqui eu tenho... Deveria ser uma placa de cobre. Como eu não tenho uma placa de cobre nesse momento limpa. Essa aqui foi limpa, tá? Todas as... Todas essas placas aqui, elas devem ser... Essa aqui pode ser limpa, a gente... Né? Se tu comprar a nova, não vai precisar. Mas ela deve ser limpa com... Embaixo da torneira ali, com sabão, esponja e tal. Porque depois que ela tiver... Essa aqui foi esmerilhada, né? Esmerilhada que eu digo que foi limpa com uma escova de aço. Então, ela ficou assim. Mas ainda assim, depois limpei. E aqui eu tenho um fio. Que é um fio rígido. Tá? Nesse formato. Ah, o... O Sr. Cash diz que... É que ele não pode ser em espiral, esse cobre. Então, eu fiz esse formato assim. Tá? E daí eu já vou mostrar. Eu fiz um... Umas aparas aqui pra pendurar no... É... No reator lá. Tá? Bom. Então, eu vou pegar aqui, ó. Esse pedaço de fio aqui, que é um pedaço maior. Que é onde eu preciso agarrar melhor esse fio. Né? E tem que ficar bem agarrado aqui pra não... Ter problema de contato. Aí eu fiz uma perninha assim, ó. Isso. Né? Fiz essa voltinha aqui. Enfim. Vocês vão entender que ele vai ficar pendurado pro lado de dentro. Tá? Então, eu vou puxar um pouquinho pra cá. Aí eu vou fazer o quê? Vou dar... Deixar uma... Uma abinha aqui embaixo aqui, que é pra poder torcer. Dei três voltas aqui no fio. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou torcer, ó. Vou torcer esse fio aqui. Pra quê? Pra ele... Pra ele agarrar bem, bem, bem... Nessa hastezinha aqui de... De cobre, né? Esse aqui é o fio que tá inteiro, todo aqui. Então, ele ficou mais fácil. Já não vai ser tão fácil romper. Tá? Mas o bom é sempre dar uma apertada nele. Bem apertada. Dá pra virar aqui, ó. A perninha dele aqui, ó. E apertar. Quanto mais apertado tiver, se tiver um conector pra colocar aqui, melhor. Tá? Mas é assim. Quanto melhor apertado tiver, melhor a conexão. Ó. Quanto melhor a conexão aqui, melhor vai ficar o... A passagem da energia, tá? Então, eu já tenho aqui o fio de cobre. Tá? Agora eu vou grudar esse aqui no fio, no zinco. Ok? Bota ele aqui. Não tem problema que tem bastante fio aqui, tá? Isso aqui não é problema nenhum. O que eu quero aqui é que a energia passe. Então, aqui eu tenho... O fio de zinco, né? Ó. O fio de cobre bem conectado no zinco. Tá? Aí eu tenho esse cobre aqui, que é o cobre... O cobre nano. Tá? Aqui tem uma nano cobertura. Eu vou colocar esse fio preto nele. Então, aqui eu vou dar uma volta, duas voltas, três voltas. Esse... É... O cobre nano. Aqui é que dá energia. Aqui é que vai sair o plasma... Que vai passar para aquelas outras duas peças que eu acabei de mostrar. Tá? Certo? Eu vou só fazer mais esse aqui, porque eu vou acabar montando... Bom, deixa assim. Esse aqui não precisa. Tá? Eu vou usar ele depois, numa outra ocasião. Cheio de lado aqui. Bom. Então, eu tenho aqui... Eu poderia fazer nesse aqui. Ah, eu poderia fazer nesse vidro aqui. Ele tá meio bamba aqui. Mas... É só dar uma apertada. Tá? Poderia estar mais justo, né? Ficaria até melhor. Mas é só... Isso aqui é mais pra dar ideia. Né? Se você quiser fazer ele bem justinho, vai ficar bem melhor. Tá? Então, nós vamos pegar esse aqui, ó. Que é um vidro bem maior. Porque esse ganso aqui, que é o ganso do copo da vida... Ele produz bastante. Ele tem uma produção bem... Bem grande. Então... Aqui nós temos esse vidro aqui, que tem um pouco mais de um litro. Tá? Então, eu vou pegar... Esse cobre aqui. Tá? E vou colocar desse lado. Assim, ó. Desse jeito. E vou mergulhar ele na água. Tá vendo? Certo? Tá mergulhado na água. Tá? Fio que tá aqui pra fora. Vou pegar a placa de zinco. Aqui dentro tem sal... Em... 15%. Ou seja, pra um litro de água, são 150 gramas de sal. Eu uso a água purificada. Da Purifique. Tá? Do purificador. Ela... Não tem minerais. É uma água muito boa. Excelente qualidade. Inclusive, uma água que foi solarizada. Essa placa de zinco aqui... Ela vai mergulhar... Até... Que não chegue essa parte aqui. Essa parte que tá aparecendo do cobre aqui, que é a conexão dela. Não deve tocar na água. Que é a água salgada. Tá? Ou seja, o que vai tomar contato aqui com... A estrutura da água... É só o zinco. E não o cobre. Tá? Eu tô dando um nó aqui... Só pra... Dar uma segurada nela. Tá? Então... Vou fazer um esquema aqui. Que ela vai ficar presa. Então... De preferência que ela fique reta. Que ela não fique... Que ela fique assim. É uma placa. Placa do cobre de um lado. Placa de zinco do outro. Tá? Ó. Então... A parte aonde tá o cobre aqui na ligação do zinco, ela não deve tocar na água com sal. Tá? E por final nós vamos colocar o cobre nano. Que vai vir aqui no meio. Tá? Eu vou dar uma esticada nele. Pra ele... Ter mais... Contato com a água. Vamos ver como é que fica isso aqui. Vamos ver. Ok. Então eu tenho aqui... A placa de cobre nano no meio. A placa de cobre sem nano cobertura de um lado. E a placa de zinco do outro lado. Muito bem. Eles ficaram mais ou menos aqui... Deu... Deu um bom espaçamento ali do fundo, ó. Tá? Vamos ver se dá pra melhorar a visualização disso aí. É aí. Então... Vamos ver aqui. Ó. Eu tenho aqui desse lado aqui, eu tenho a placa de zinco. No meio eu tenho o cobre nano. E do outro lado eu tenho... Não sei se vai dar pra ver assim. Vamos ver. Assim. A placa de cobre cru. A placa nano. E a placa de zinco. Ah? Ok. Então agora eu vou pegar a placa de cobre cru e a placa de zinco, ok? E vou ligar. Vou fazer a ligação delas aqui, ó. Vou juntar as duas. Isso que eu tô fazendo aqui é o que a fundação aprova e recomenda que seja feito. Exatamente desse jeito aqui, tá? Então eu liguei a placa de zinco com a placa de cobre, tá bom? E o cobre nano tá no meio. Eu vou pegar esse fio vermelho aqui. Eu tô usando as cores pra ficar mais fácil de identificar. E vou ligar aqui, unindo as duas placas que já estão unidas... Com a placa de cobre nano. Essa é a ligação. Ok? Certo? É só isso. E tá feito. Ah, então nós temos aqui no meio o cobre nano recoberto, que é da onde vai sair energia, da onde vai sair o plasma, certo? Que é o cobre nano é de onde sai o plasma, ou seja, o plasma tá sendo criado aqui pra alimentar as duas placas. Nesse meio de água aqui, que é uma água, poderia ser uma água destilada, seria melhor, mas pode ser uma água de poço, mas que seja o mais puro possível. Nesse meio aqui, de água com sal, é onde vai acontecer a hidrólise. E é onde nós vamos ter a produção de GANS, que é o gás em estado nanossólido, tá? Que no, digamos assim, final das contas, vai me dar esse resultado aqui, ó. Isso aqui é gás em estado nanossólido. Essa água aqui, é a água que foi produzida... Na verdade, aqui eu tô falando do GANS aqui embaixo, tá? Aqui é plasma líquido. Então, essa água, que é uma água que eu tomo diariamente, ela vai ter o quê? Ela vai ter uma produção simultânea de ZNO, que se fosse só a placa de zinco com a placa de cobre, eu teria o ZNO, que atua principalmente nas emoções. Mas, como eu tenho uma placa de cobre junto, eu vou ter um percentual muito pequeno, mas eu vou ter um percentual de energia de Cuo, que é o Cuo, que é o cobre, que ele é um bactericida, fungicida, é uma coisa muito forte. Mas, como o percentual é muito pequeno, ele não vai ter tanta interferência assim. Ou seja, ele vai ter um percentual pequeno o suficiente para trabalhar a questão do vírus, a questão da nossa imunidade também, tá? E isso é o Copo da Vida, apresentado aqui para vocês, ok? Então, bem simples de fazer, tiver alguma dúvida aí do Copo da Vida, é só deixar nos comentários, ou chamar inbox, ok, pessoal? Valeu, muito obrigado pela sua atenção, desculpa aí que deu uma chacoalhada na câmera, né? Mas é isso, é bem simples de fazer, é uma coisa maravilhosa, tá? E eu uso o Copo da Vida, na verdade eu tenho um reator dinâmico aqui em casa, com o Copo da Vida, são dois reatores, né? E eu uso o GANS direto aqui, né? Vocês, talvez, não conheçam o meu trabalho, né? Primeira vez que eu estou colocando alguma coisa aqui no... Estou usando aqui no... Perdão. Aqui no Facebook, colocando um vídeo, né? Mas, eu já venho trabalhando com o GANS, já faz... Já faz em dois anos, né? E tudo começou com uma dor no nervo ciático, na coluna, e depois outras coisinhas que acontecem ao longo. Eu vou deixar o link do meu canal aqui embaixo, tá? Esse aqui é um vídeo que eu estou fazendo para o Facebook. E... É isso aí. Qualquer coisa, pode chamar inbox aí, eu tiro qualquer dúvida que você tiver, tá bom? Forte abraço para todos, sejam todos bem. Valeu. Tchau, tchau.